Na última sexta-feira, o governo do presidente Jair Bolsonaro completou 500 dias, mais de 60 deles em meio à pandemia do novo coronavírus. Os últimos 100 dias de governo tiveram como foco ações de combate à pandemia do coronavírus. Ainda em março, foi criado um comitê de crise para avaliar medidas a serem tomadas. Ao lado da preocupação de salvar vidas, o governo priorizou também medidas para garantir empregos e auxiliar os mais vulneráveis. Nós realizamos mais de 1.800 ações para minimizar os danos das famílias brasileiras. Os estados receberam uma enorme quantidade de recursos materiais e financeiros. Entre as ações está o pagamento do auxílio emergencial a mais de 50 milhões de brasileiros. E a preservação de 7 milhões e meio de empregos por meio do programa que prevê jornada reduzida ou contrato suspenso com auxílio aos trabalhadores. As medidas de enfrentamento ao coronavírus vão ter um impacto de R$ 1,270 bilhões na economia. Desse total, R$ 218 bilhões vão para ações de apoio à população vulnerável e aos trabalhadores. R$ 181 bilhões para auxílio a estados e municípios. R$ 23 bilhões para ações de combate à pandemia, garantindo insumos e tratamento aos cidadãos. E R$ 537 bilhões em medidas de fluxo de caixa e apoio à manutenção do emprego pelas empresas. Preservar as vidas e preservar os empregos, desde o início o presidente se manifestou e criou esse lema muito típico entre os militares, ninguém vai ser deixado para trás, não vamos deixar ninguém para trás. Na saúde foram investidos mais de R$ 11 bilhões para compra e distribuição de respiradores, equipamentos de proteção individual e testes para diagnóstico da Covid-19.